Moranguinho, aventuras em tutti e frutti 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 Moranguinho, lumpuras em tutti e frutti Moranguinho, aventuras em tutti e frutti Moranguinho, aurrlandes Senhorita Moranguinho Eu desequilibrei depois que tropecei Enquanto procurava Mas você encontrou? Ora, ora, ora Sim, sim, sim Uma linda espécie neste ano Acho que a maior que já vi Ou as cores Tão vivas Os tons perfeitos A textura Incrível E o aroma Sim, perfeito em todos os aspectos Almoçada, não Senhor gatinho Devemos ter cuidado Existe apenas um exemplar desta deliciosa E nutritiva fruta por viz, meu caro E que apropriado que você Nossa nova princesa frutifesta Tenha conseguido achar Achar? Achar? Quem achou? Moranguinho O moranguinho achou Olha isso Não é demais Espetacular Incrível Acalmem-se Conhecem a tradição É a princesa frutifesta Quem colhe a fruta Ah, eu sabia disso Vocês não sabiam? Ah, eu não sabia Eu estava testando vocês Princesa Moranguinho Será Precisou? Não 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 Faça Você que está Enquilada Você que está funcionando Ah, eu sei que Vê Vai Vais dormir. Nesse momento, uma nova perangolina está crescendo em outro lugar. Pode ser aqui, ali ou acolá. Nós nunca saberemos onde será. Isso é muito pesado. Vamos ter que empurrar todos juntos para conseguir levar. Estão todos prontos? Prontos! Senhorita Moranguinho. O que foi? Vocês ouviram isso? Eu não ouvi nada. Nem eu. Eu também não ouvi. Mas ouçam com muita atenção. Estou ouvindo de novo. Que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Um som encantador. Eu ainda não ouvi nada. Ouvi minha barriga roncando. Só de pensar no nosso piquenique de amanhã e em ter essa fruta de sobremesa. Agora parou. Por que será? Tudo o que eu sei é que temos que levar essa fruta para casa. É verdade, Laranjinha. Vamos nessa, então. Vem! 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 Não acredito nisso Como vamos levar a fruta agora? É, o que faremos? Oh, sábia líder Acho que vamos ter que carregá-las nas mãos Essa coisa deve pesar no mínimo Muito mesmo Nós vamos conseguir juntos Vamos lá, pessoal, segurem Levantem com as pernas Tá bom, meninas, contando até três Um, dois, três Melhor corrermos Está escurecendo É, não podemos deixar aqui Temos que voltar ainda hoje É, temos uma tradição a manter, não é mesmo? Sim Oh, vim Oh Eu posso fazer uma pequena pausa? Também quero Acho que precisamos descansar Vamos recuperar o fôlego e começar de novo Não podemos deixar aqui É, só por uma noite Eu acho melhor não Por favor, moranguinho É tradição guardá-la na fábrica, não é? Nós temos que continuar Certo? É tradição, sim Mas você é a princesa fruta e festa E esta decisão você deve tomar Eu sei que todos estão muito cansados Vamos fazer o piquenique aqui amanhã É verdade Então vamos ter que trazê-la de volta É... Eu acho que não terá problema Ah, rocambale, mostarda Vocês ouviram isso? O som está meio... Diferente agora Parece que... Tem algo errado Talvez seja melhor procurá-lo Para saber se está tudo bem Moranguinho, moranguinho, moranguinho Aconteceu um desastre, desastre, desastre O quê? O que houve? O que foi? Ah, vem ver Por que não me contam o quê? Ah, não! Está tudo bem? Os tutti-frutis contaram que... Oh! Céus! Fomos roubados por coelhos Furtados por ledres E eles comeram praticamente a nossa fruta toda Ah, eu estava tão ansiosa por uma deliciosa sobremesa esta tarde Não será o banquete frutifesta sem ela Sim É tradição Quando a perambulina desaparece Uma nova aparece em outro lugar Certo, Sr. Floriano? Sim, sim É verdade Correto Isso aí! Teremos uma perambulina, afinal Fantástico Oba! Ah, que maravilha! Bem O que estamos esperando? Vamos atrás dela Eu acho que tem algo errado com esse pássaro Acho que precisa de mim Nós precisamos de você Quer saber? Ela tem razão Nós temos um milhão de coisas para fazer aqui E como você é a princesa frutifesta este ano Está encarregada de tudo Tem que julgar o concurso de flores E precisa ajudar com o show da banda tutti-frutti E tem um banquete frutifesta para bolejar E não pode fazer nada enquanto não acharmos outra perambulina Você é líder Você tem que decidir o que fazer agora Está legal, está legal Eu vou decidir Laranjinha Você vai ajudar a banda tutti-frutti a se preparar para o show Pode deixar Gotinha de limão Organize o concurso de flores Escolha as três melhores para mim Deixa comigo Cachinho de framboesa, ameixinha e amora linda Vou me ajudar a preparar a comida para o banquete E vocês? Eu quero que saiam para procurar a nova perambulina Está bem? É que isso é Vamos para o banquete Vai dar certo Quantos tem agora? Quarenta e seis E... Quarenta e sete Certo Precisamos de mais uma dúzia Terminei com as flores Vocês precisam de ajuda aqui? Adoraríamos uma ajuda com sanduíches A banda tutti-frutti está pronta para tocar Pode ajudar? Qualquer ajuda será bem-vinda aqui Podemos trabalhar com a salada, Laranjinha Tira Vai tudo dar certo Com tanto que trabalhamos juntas Nada poderá nos deter Acharam a nova perambulina? Procurarmos em toda parte Dois vezes Não Três Não conseguimos achar E não adiantamos muito por isso Essa não Como vamos conseguir fazer o banquete frutifesta com a perambulina? Está quase na hora do piquenique Você ainda tem que escolher um vencedor para o concurso de flores E tem no show de música também Então o que vai fazer, Moranguinho? O que você vai fazer, Moranguinho? Você é a líder aqui Fala, Moranguinho O que vai acontecer? O que faremos? Eu o quê? Eu não sei Preciso parar para pensar Quero ficar sozinha Meu Deus Meu Deus Ela pareceu meio estressada Não tenho ideia do que devo fazer É tipo... Coisa demais É ele de novo E está vindo daquele lado, não é? Parece que ele está tendo algum problema grave É melhor eu ir verificar Mas eles estão me esperando lá dentro O que devo fazer? Ai, é tão difícil decidir isso Nunca é fácil, não é? Ai, não mesmo Eu quero deixar todo mundo feliz Mas todos querem algo diferente Eu não sei a quem devo atender primeiro Você fará uma coisa certa Não se preocupe se os outros discordarem de você Apenas usa seu coração, senhorita Moranguinho E você tem um belo coração Muito obrigada Vou dizer às suas amigas que você precisa de um tempinho Já sei o que devo fazer Eu tenho que achar esse pássaro, mas... Pra que lado agora? Vocês acham que está mais fraco? Parece que está vindo dessa direção Vamos, amigos, depressa Ainda estou vindo Está em algum lugar Tenho certeza Você consegue, rocambole? Prontinho, agora venham Acho que está mais perto Ai, não estou mais ouvindo Vocês estão? Onde pode estar? O que foi, moçada? Você achou a perambulina? Ela é menor do que a outra Mas mesmo assim é muito bonita Vou ter cuidado pra não perder essa Moranguinho Você achou? Ah, estávamos preocupadas com você Não sabíamos que estava aqui procurando a perambulina sozinha É muita sorte nossa que você seja princesa frutifesta esse ano Venha, vamos voltar pra cidade Daqui a pouquinho Ah, mas por que não agora? Porque antes eu tenho que achar um pássaro Sabe onde ele está, rocambole? Aí está Oh, coitadinho Puxa, vida Que coisinha mais fofa O que houve com ele? Eu não sei Olha só Está todo enrolado Consegue chutá-lo, moranguinho? Eu acho que sim Pronto Estou livre Vai, passarinho Pode voar agora Temos que levar essa fruta de volta pra casa Ah, moranguinho E você vem? Algo continua errado Ai, se ele não quer voar Por que não? Eu não sei Talvez ele tenha machucado a asa Melhor deixarmos o Loki e chamarmos um médico Ou podemos montar uma maca e levá-lo pra cidade É, são todas boas ideias, mas... O que foi? Está com fome? Ah, moranguinho Isso é para o banquete Esqueceu? Vamos ver se ele quer um pouco Está se sentindo melhor? Come um pouco mais Espera Ah, mal de tudo Podemos achar algumas sementes ou algo assim Mas ele está gostando É uma fruta muito especial A perambulina é altamente nutritiva Se não levarmos a fruta de volta para o banquete Todos vão ficar muito desapontados Ou é, se ficarem Eu sinto muito Mas essa é a coisa certa a fazer Eu sei que é Quer saber? Tem razão Não posso ter certeza absoluta Mas tenho que fazer o que julgo ser a melhor decisão E seguir em frente Acho que essa é a função de quem está no comando Eu tenho considerado as ideias de todos Mas agora eu tenho que fazer o que eu acho certo Mesmo que isso não agrade a todos Não poderia tomar uma decisão melhor do que essa É lindo mesmo, não é? É Ele é muito lindo Aqui, amiguinho Essa fruta era tudo o que ele precisava Ainda bem que ouvimos você, moranguinho Senão nunca teríamos mudado de ideia sobre o que fazer É por isso que você é a líder Porque você sabe fazer uma boa escolha Mesmo que não seja o que o resto do grupo quer Obrigada, pessoal Moranguinho Que maravilha O que? O que foi? Acho que vamos ter um banquete frutivesta, afinal Todas prontas para a sobremesa? Acho que dá para todo mundo Mas antes, antes, meus amigos Vamos agradecer a senhora alfim E a nossa princesa frutivesta Por este maravilhoso banquete Obrigada, pessoal Fico feliz que... Que... O que foi, moranguinho? Perdeu a pó? Não Escute Esta é a canção que ele estava cantando da primeira vez que eu vi Não Acho que era um pouco diferente Acho que desta vez A canção é para você O verdadeiro amigo Está no coração Os filhos juntos Como letra e canção Eu me deixo ficar Seu sorriso banhar no letra Se somos bem contentes Amigas para sempre Especiais Amigas são demais Logo a lado vamos Até o fim Amigas sim Compartam com você Eu posso em quem Tentar sempre me vou Requestar meu coração Os filhos juntos Como letra e canção O que é? O que é? O que é? Eu posso ir Tchau. Tchau.